E aí galera do blog Esporte Saúde da Dani, beleza? Aqui é o paratleta Vinícius Rodrigues Eu venho dar um alerta pra vocês na questão de prevenção de lesão Essa questão da liberação miofacial É muito importante você fazer antes, durante e depois da atividade física Porque isso vai liberar muito a musculatura Se a musculatura vai ficar presa, se ela ficar presa vai fibrosar E pra ter uma lesão ali é muito grande Então seja com uma ou duas pernas você tem que fazer liberação Então cuida disso aí Vamos alongar, vamos se cuidar pra não parar com os treinos É isso aí, valeu!